Como é que foi o jogo hoje, Tamais? Foi tranquilo, pegamos um time, tinha um invicto e um, escutando o troféu de... Pé frio? Pé frio. E aí, o que aconteceu? Os dois perderam. Perderam? E nós ganhamos de quanto, Tamais? Foi seis, não foi? Seis, seis a zero. Seis a zero. Coisa linda, coisa muito boa. Fala aí, Miltinho, como é que foi o jogo hoje, Miltinho? Ganhamos, né? Ganhamos, foi bom pra caramba. Ganhamos hoje, Guilherme. Ganhamos nada, você é branco. Você é todo azul. Você é branco. Tchau, Guilherme. Um beijo, peraí. Me espancamos um... Bolachinha. Bolachinha. E aí, Caminhos? Eles não me conheciam ainda. Caminhos não quer falar, fala só um pouquinho, dá um beijo. Quanto foi o jogo? Meia dúzia, Zé. Quem te perdeu? Você. Fala, Zé, agora. Tchau, Guilherme. Beijo, Zé, até mais. Até quinta. Um abraço pra todos, coisa linda, coisa bacana. Isso daqui é onde está instalado o Futebol das Quintas. É coisa linda. Aí, vamos encerrando a matéria e voltamos. Já.